Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui, mais um dia, a gente tá com um não, Mili SX, esses modelinhos não chamam Uno mais, ele vinha como Mili, e a gente vai fazer teto Black Piano, tá queimando aqui já, tá vendo? Como tá soltando o verniz, ó. Então eu vou lixar esse teto aqui, aqui em cima também eu vou fazer, e essa lateralzinha aqui também, só essa lateral aqui, até aqui na frente. Então eu vou lixar aqui com a Rokit, a galera pergunta, que aquela máquina minha que gira, né? Eu uso lixa 220 ou 320, a 320 ela é mais fininha, né? Pra dar acabamento, é mais recomendado. Então eu vou lixar, lavar e aplicar o adesivo, vai ser o Oracal 651 Black Piano. Então fazer o teto e fazer aqui, ó. Porque tá começando a queimar aqui também, tá vendo? Fazer do vinco pra dentro aqui, ó. E aqui também vai fechar aqui esse... Aqui tem um furo, eu não sei o que fizeram aqui. Vou fechar aqui, ó. Morrer aqui na borracha. Beleza? É isso aí. Chegando mais serviços aí, vou estar mostrando pra vocês. O golzão tá praticamente pronto. Tá faltando o que eu falei, já falei em outros vídeos. É amigo meu, tô esperando ele levar embora. Ele não leva. Eu falei pra ele, eu vou arrumar um guincho. E vou mandar pra tua casa isso aqui, cara. Porque eu tô querendo pintar o chão da loja aqui de novo, como eu faço todo ano. E esse ano eu acabei não conseguindo. Por causa da correria também, né? E porque o carro também tá aqui, não tem como. Ele não tá andando, né? Tem que ficar empurrando. Mas... Vamos ver se no carnaval agora. Não sei se vai ter o feriado ou não, né? Aí eu vou dar uma parada lá, uma descansada também. E vou dar um talento aqui na loja de novo. Beleza? É isso aí. Deixa o joinha, deixa o comentário. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Segue o vídeo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Já lá vem o teto. Dou o não. Agora chegou pra gente aqui essa EcoSport. E ela tá com esse adesivo camuflado aqui. Na lateral inteira. O cliente colocou isso aqui porque ele curte, né? A capa também, ó. Fica legal até camuflado, mas na verdade ele falou que riscaram o carro dele. Passaram assim na maldade e riscaram o carro. Tá vendo? Aqui já saiu pra cima. Aí, não sei quem que foi que fez, mas na época ele bolou esse adesivo lateral. Ficou legal. E... Só que é um material que dá pra ver que ele é impresso, né? Não é um material automotivo. Então ele já tá descolando tudo. Tentar tirar um jeito aqui pra ficar menos cola possível. E aqui não ficou com nada de cola. Só no comecinho, só. Então eu vou tirar esse camuflado meio deserto aqui. E vou colocar esse da Autac. Que é o Pixel... Camo... Como chama isso aqui? Camo Green, será? Ou Floreste? Não sei. Mas eu vou pôr esse aqui, ó. Da Autac. Esse aqui é tipo crusher. Ele é material texturizado, né? Só que ele tem essa... Essa impressão. De... Camuflado. Vai ficar legal. Vai ficar mais discreto. Vai ficar show de bola. Então eu vou tirar esse aqui. E colocar o... O verdinho. Beleza? É isso aí. Vamos terminar de aplicar o Black Piano aqui primeiro. Aqui em cima. Enquanto vai secando. Aí eu vou tirar o adesivo ali. Depois eu dou o acabamento. E faço as lateralizinhas. E aí. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Enquanto vai secando aqui, depois pra dar o acabamento, eu vou fazendo o restante aqui. Depois eu faço as laterais do aerofólio. Bora lá então. Tchau. 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 Tá aí galera, tá finalizado. Eu ainda nem lavei a creta, eu só terminei isso aqui porque o cliente já tá vindo buscar. Coloquei aqui que eu tirei né, pra aplicar. Ficou legal cara, ficou mais discreto do que o que tava aqui né. Que é aquele meio deserto, meio bege. Beige marrom. Eu sei que vai ter comentário falando que é feio e tal, mas faz parte. Eu acho legal, é uma X-Sport né cara, olha os pneuzão do bicho ó. É um carro estilo jipinho assim né, fica legal. E a proposta dele também, é lógico que tem risco que ainda apareceu né. Não tinha como envelopar tudo aqui. Até daria né. Mas ele pediu pra fazer só a faixa, mesmo que aqui embaixo tem mais risco. E a proposta é esconder os riscos maiores né. Beleza? Legal esse material, não tinha trabalhado com ele ainda. Tem outras tonalidades, aqui em Bauru não tem, mas acho que em São Paulo deve encontrar. Porque eu acho que é um material que deve sair pouco né. Então a galera não compra. Ficou legal. Tô fazendo aqui o tetinho do Uno ó. Aí falta outro lado e fazer aqui ó. Era o folhinho, a abetinha aqui da tampa. Beleza? Isso aí. Tá aí galera, finalizado aqui. O teto do Uno. Ficou legal pra caramba cara, combinou com o verde. Vou verar do carrinho agora. Eu até, eu achei que ia ficar legal o fosco. Porque ele tem bastante peça fosca né, o retrovisor, para-choque. Mas o brilhante ficou muito legal. Só aí. Bom galera. Chega por hoje. Já foi todo mundo embora. Ficou a creta aqui ó. Já fiz só as laterais, amanhã vou fazer o teto. Não vou fazer mais nada hoje. E bora. Beleza? Você curtiu aí nosso vídeo. Já deixa o joinha, deixa o comentário. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Beleza? Olha o rondão aí. Cara, descobri que tá entrando água pra caramba aqui dentro do teto. O carro ficou na chuva, lógico. Tava com o teto fechado né. Mas o teto solar ele tem duas saídas de água né. Uma lá e uma aqui ó. Que a galera dos rondeiros aí do grupo falou que desce uma mangueira aqui e joga ali embaixo da roda né. Só que a mangueira do lado de lá, eu joguei uma água com o copo, ela fica empoçada, ela não baixa de jeito nenhum. Aqui tá baixando, só que ela tá caindo antes, tá caindo embaixo do painel ali. Virou uma piscina aqui dentro. Vai vendo, dá pra ouvir o barulho. Meu, tá cheio de água aqui ó. Ela tá pingando aqui embaixo do painel ó. Deve ter ou rasgou a mangueira ou entupiu. Mas depois eu vou tentar, a galera falou pra passar um... Aquele arame de passar fio em casa né, em parede. Achar o buraco aqui. E passar ele que dizem top. E quando eu peguei esse carro, quem viu aí né. Tava tudo bolorado dentro. É que já tava entrando água por isso. Mas tá muita água. O carro ficou na chuva. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.